Boa noite pessoal, dando aí finalidade as nossas aulas do semestre, hoje a gente vai só comentar um pedacinho só sobre os aspectos ambientais e ecológicos na produção animal e depois a gente vai fazer uma revisão de todo o conteúdo. Então esse assunto eu trouxe para vocês só para a gente abranger um pouco sobre a parte ambiental, mas não para entrar tanto em detalhes, só para a gente citar mesmo. Então por exemplo, a gente sabe que hoje um dos grandes sistemas de nossa produção, como a avicultura, a suinocultura, ou seja, as principais formas de produção, trouxeram além da alta produção também um aumento da disseminação de doenças. Por quê? A partir do aumento desenfreado do sistema de criação, a gente também teve um aumento do uso inadequado de medicamentos. Por que isso? Porque na tentativa, na busca de melhoramento genético, a gente trouxe animais de outras regiões. Então consequentemente a gente trouxe também alguns micro-organismos ou algumas doenças que consequentemente, com o sistema de intensificação da produção, trouxe esses prejuízos. Então além do estudo, do melhoramento genético, a gente sabe que o crescimento desordenado também, desenfreado, trouxe algumas consequências disso, principalmente nas granjas de aves e suínos. Nos bovinos um dos grandes problemas que a gente tem, que a gente já sabe, já está cansado de saber disso, são os pastos degradados, um dos nossos principais problemas que a gente tem na nossa criação. Quando a gente fala de sistema de produção, a gente tem também um dos grandes problemas, é a poluição das águas. Então a gente sabe que grande parte das vezes, a gente tem o excesso de nutrientes que são colocados nas dietas desses animais e que consequentemente o excesso desses nutrientes vão para as fezes, para esses dejetos. E já teve algum período que grande parte desses dejetos não eram descartados de forma correta. Hoje a gente sabe que a gente já tem um descarte adequado, mas antes não era adequado. Então tinha um excesso de nutrientes que eram tóxicos ao solo, a gente tem um excesso de matéria orgânica. Um dos nossos grandes problemas também é o nitrogênio e o fósforo, que consequentemente quando é disposto ou liberado nos rios aumenta a produção de águas, algas e consequentemente reduz o oxigênio. Então a gente tem vários problemas nas grandes cidades. Aqui mesmo em Rio Verde a gente já teve vários problemas com... Geralmente essas lagoas estouravam e aí caíam nos riachos, nos rios e ocorria muita mortandade de peixes. E um dos grandes problemas que a gente tem também são o odor nas cidades. Hoje em algumas cidades a gente tem uns frigoríficos que estão dentro das zonas urbanas. E isso causa tanto um odor desagradável, poluição das águas. A gente sabe que aqui em Rio Verde a gente tem um frigorífico dentro da cidade. Já existem normativas para que sejam retiradas, mas até hoje não foi providenciado. Eles falam que o frigorífico está sendo criado, mas estamos aí lutando para isso. Então a gente sabe que todo esse sistema de produção ele causa poeiras, a propagação de patógenos, de micro-organismos, a perda de matéria orgânica no solo, porque grande parte das vezes quando não há um sistema correto, há a erosão do solo. E a gente sabe que os dejetos no solo também, acúmulo de fósforo, de cobre, de zinco, e isso tudo, gente, todo o nosso sistema de produção, ele polui principalmente as águas subterrâneas. A gente fala aí dos lençóis freáticos, né? Que é um dos nossos grandes prejuízos. Hoje a gente sabe que um dos principais problemas que a gente tem é a contaminação de alimentos. Então geralmente alimentos que não são armazenados de forma correta, que não são produzidos de forma correta, hoje a gente tem um dos grandes problemas aí que é a salmonela. A salmonela tem em torno de mais de 200 patógenos envolvidos, ou seja, é muito difícil de controlar quando há contaminação. Então a gente sabe que quando na avicultura tem uma contaminação de salmonela na ração, a gente tem uma perda muito grande dos animais. E geralmente a gente verifica várias sintomatologias, então é bem difícil de identificar. E elas são transmitidas por meio de alimentos contaminados. Qual foi a tecnologia que foi desenvolvida pra gente evitar esses problemas? Um deles é a rastreadibilidade dos animais. Então antigamente um produtor comprava um bovino, uma vaca, se chegasse na fazenda não sabia o que ela tinha, qual que era a alimentação, quais são as vacinas que ela tinha sido submetida. Então se o animal morresse não sabia nem porque que o animal tinha morrido. Então hoje a gente já tem a parte rastreadibilidade do animal. Eu consigo identificar quem foi o produtor, qual foi a cidade que esse animal foi criado, o tipo de alimentação, se foi em confinamento, se foi extensivo. Então eu consigo controlar melhor. Além do uso de dietas adequadas hoje. A gente sabe que hoje a gente trabalha muito com o que a gente chama de proteína ideal, ou seja, a quantidade apenas necessária pra suprir a exigência do animal. E aí eu tenho menores perdas de nutrientes e menor contaminação do solo. Os Estados Unidos e a União Europeia já trabalham há muitos anos com a legislação pra resíduos de produção. Então eles já tem um controle maior dos resíduos. E no Brasil hoje a gente também tem aí a utilização de esterqueiras, lagoas de estabilização, composteiras que são utilizadas pra animais mortos, né. E também o tratamento dos refluentes, né, o tratamento das águas. Então tudo isso foi buscado pra quê? Pra melhorar o sistema de produção, tá. Então eu trouxe só esses exemplos pra vocês, pra gente entender um pouco, né, a parte aí de contaminação. Isso a gente já sabe que todo o nosso sistema de produção, ele pode causar várias contaminações. Então nós, como técnicos agropecuária, o que a gente tem que buscar? Uma produção sustentável, produzir em alta escala, mas de forma eficiente e com menos, com menos, né, e menos não existe, com menos prejuízos ao produtor, com menor contaminação. Então saber as formas que a gente tem pra produzir, tá. E agora a gente vai dar continuidade iniciando a revisão.